Imaginemos o recurso mais escasso do país. Não é o petróleo, não é o lítio, é mesmo um jovem ou uma jovem que tenha vocação de ensino, que tenha talento e que queira ir dar aulas e que esteja neste momento a ver o que se passa na área da educação. E a escolher uma carreira. O que é que vê? Os professores em greve, um setor cheio de problemas, um governo que não se percebe se negocia ou negocia e que não valoriza em público a negociação e depois vê o partido que apoia o governo dizer que se instalou uma falsa narrativa de que a contratação de professores ia ser municipalizada. Mas como é que essa falsa narrativa se instalou? Porque certamente o Ministro da Educação deixou que se instalasse. Porque foi ambíguo, porque não foi claro, porque não foi suficientemente transparente. Isto é tudo o que não precisamos de fazer. Aquilo que precisamos de fazer é de convocar os Estados Gerais da Educação, ter os sindicatos, ter as autarquias, ter os pais, ter os estudantes e deixar bem claro que há municipalização e municipalização. Há uma municipalização, uma descentralização que pode ser democrática, que pode envolver toda a gente na escola, que pode ajudar a centrar a educação no aluno e há uma municipalização que é feita de conselhos de diretores e que basicamente vai tornar as escolas um espaço mais autoritário e, mais uma vez, dar menos autonomia e responsabilização e esse tal jovem ou essa tal jovem que gostaria de ensinar e que não está a pensar ir para uma carreira cheia de problemas, ainda menos irá se perceber que o seu futuro vai ser um futuro em que do autoritarismo da 5 de Outubro passa para dos diretores ou dos autarcas. Portanto, sem os Estados Gerais da Educação, sem o país dar a centralidade que a educação merece aos nossos desafios do futuro, nós não conseguiremos nem dignificar a profissão de professor hoje em dia nem valorizar a vocação de professor para o futuro. Muito obrigado, Sra. Presidente.